Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é um sábado e eu tenho uma reunião com o pessoal... Deixa eu explicar pra vocês... A equipe multidisciplinar, que faz parte da equipe do médico que eu operei, que me operou, eles têm um grupo, uma vez no mês, que é um grupo onde reúne algumas pessoas que estão pra fazer a bariátrica com pessoas que já fizeram e lá a gente troca experiência. Então hoje é dia de eu ir pra esse grupo, é a segunda vez que eu vou, é a primeira vez eu fui antes de operar e agora eu vou depois de operar, depois eu preciso passar em caixas pra comprar algumas coisas e vou mostrar um pouquinho do meu dia hoje pra vocês, tá bom? Então, eu filmei um pouquinho da minha roupa, como eu tô vestida, eu tô com um vestidinho que eu já usei uma ou duas vezes e até consegui perceber um pouquinho de diferença e ainda não sei quanto eu perdi no total. Eu faço um mês de cirurgia hoje, ainda não sei quanto eu perdi no total, vou saber no dia 3 que eu vou no retorno, aí eu vou saber quanto eu perdi no total desse primeiro mês e aí eu conto pra vocês aqui num vídeo onde eu vou falar só sobre o primeiro mês de cirurgia bariátrica, tá bom? Mas hoje vai ser um vlog, o foco não é a cirurgia, hoje vai ser um vlog mostrando um pouquinho do meu dia pra vocês, tá bom? Então vamos lá comigo, já chamei o Uber, eu tô esperando chegar. Gente, eu não tomei café, aí enquanto o Uber tá vindo, eu já tô pronta, mas enquanto ele tá vindo, eu vou tentar tomar esse iogurte aqui só pra eu não ficar com fome. Gente, a nossa reunião já acabou, aí eu vim aqui na Utili Casa, porque lá em Caxias eu acho que não tem, porque eu nunca vi lá. Aí aqui tem um bem em frente ao hospital, eu vim dar uma olhadinha aqui. É... tem que comprar umas coisas e ver se eu acho por aqui, tá? É... tem que comprar umas coisas e ver se eu acho que não tem nada. É... tem que comprar umas coisas e ver se eu acho que não tem nada. E aí... tem que comprar umas coisas e ver se eu acho que não tem nada. E aí... tem que comprar umas coisas e ver se eu acho que não tem nada. E aí... tem que comprar umas coisas e ver se eu acho que não tem nada. E aí... tem que comprar umas coisas e ver se eu acho que não tem nada. Mas eu não mostrei pra vocês porque tava muito cheio lá, tanto na Casas Pedro quanto na Vivian Fest. Eu precisei passar na Vivian Fest pra comprar uns materiais que eu vou precisar. E, nossa, eu não sabia que tava tão cheio lá, mas mesmo sabendo, eu não ia ter pra onde correr, eu ia ter que comprar. Porque é pra uma encomenda que eu tenho pro próximo final de semana. Então aproveitei que já tava em caixas pra comprar. É... tem que comprar. É... e não mostrei porque tava muito cheio. A fila tava enorme, então é uma coisa de louco. Aí eu vou... É... Continuar gravando o dia pra vocês e subir só pra deitar um pouquinho, descansar. Aí daqui a pouco eu desço lá e mostro as coisinhas que eu comprei na rua, tá bom? Gente, finalmente desci. Vou começar mostrando pra vocês o que comprem lá na Casas Pedro. Então aqui eu tenho farinha de coco, que eu comprei pra fazer algumas receitas sem precisar usar farinha de trigo. Comprei orégano, que o nosso acabou, tá acabando algo assim. Aqui eu tenho alho em pó. Cebola em pó. Sal rosa. De tempero ainda eu tenho chimichurri. Esse aqui é sem pimenta. E esse aqui é clarinho. O outro que eu tenho aí em casa, me parece que ele é misturado com páprica, tá? E esse aqui ele não tem páprica não, porque ele é bem clarinho. Não vai dar aquela corzinha, mas eu tenho a páprica aqui em casa. Então de tempero o que eu comprei foi isso. Até que nunca tinha este daqui. Aí eu comprei isso aqui pras crianças levarem pra escola. Aqui eu tenho... Aqui eu tenho um mix de frutas secas. Aí tem passas escuras, passa clarinha. É... Um monte de frutinha seca aqui dentro. E elas gostam desse tipo de coisa. Aí eu gosto de mandar. Elas gostam de comer também. Então... É... Frutinha seca. Aqui eu tenho uma torradinha de alho temperadinha. Que eu gosto de mandar pra escola. É... Pra comer em casa também. No café da manhã, no lanche da tarde. Elas gostam dessas torradinhas temperadinhas. Aqui tem uma rosquinha também temperada de cebola. Essa aqui também elas gostam bastante dessas... Dessas rosquinhas. E é bem gostosinha mesmo. Tá? Só que ela é rosquinha de farinha de trigo. Essa daqui também. É um pãozinho, né? Agora, esse biscoitinho aqui é um biscoitinho de arroz. Esse aqui até comprei um pouco mais. Ele é bem gostosinho. E ele é sem glúten, né? Então, pra quem não pode comer glúten. Tem gente que tem alergia. Ele é sem glúten. É um biscoitinho de arroz. E esse aqui é com barbecue. Lá também tem um com pimenta. Mas o com pimenta eu não compro, tá? Aí eu comprei isso aqui. Gente, isso aqui dura muito tempo. Por quê? Eu não mando todos os dias a mesma coisa. E é um pouquinho que você manda junto com umas frutinhas dessa aqui. E, nossa, dá pra bastante tempo. E são coisas que elas gostam de comer. A Laurinha só não gosta desse. Mas gosta desses outros dois. As frutinhas todas elas gostam. Então, assim, dá pra bastante tempo aqui. Não é super baratinho, mas dura bastante tempo. Na verdade, o mais caro é esse daqui. Os outros têm um preço bem bacana. E comprei pela primeira vez essa mandioca chips. É com barbecue, essa daqui. E esse aqui é com queijo nato. Eu nem vi que tinha diferença. Mas acabei trazendo uma de cada. Essa aqui já comeram um pouquinho. Com queijo nato. Essa daqui é com barbecue. Tá? Essa mandioca frita. É... Chips. Mas eu acho que ela não é frita, pelo que ele me falou lá, tá? Ela é assada. Então, eu comprei essas coisinhas lá no... No... Na Casas Pedro. Essas... Esses biscoitinhos aqui e tal. E aqui uns temperinhos. E essa farinha. Vou mostrar agora o que eu comprei na Vivian Festa. Então, pessoal. Vamos lá nas outras comprinhas. Aqui, eu comprei lá na Utilicasa, tá? Foi a única coisa que eu comprei. Eu comprei essa forma de silicone. Pra você fazer o que você quiser. Gelatina. Gelatina colorida. Bolo. Foi R$19,90. E eu comprei essa daqui também. Pra fazer pão. Só tinha essa cor rosa e vermelha. Eu preferi essa cor aqui. Que é uma cor que eu amo. Tá? É... Foi R$19,90. Essa daqui pra pão também. Ou pra bolo inglês, né? Como você queira. Aí, comprei essa tábua de 35 centímetros. Pra minha encomenda. Que eu tenho um bolo de quatro andares. Aí, então, eu não posso usar aquela tábua fininha. Mesmo eu ir montando no local, não é o ideal, tá? Que a gente use aquela tábua fininha. Porque pode ser que o buffet tire o bolo de cima da mesa. Pra cortar, pra levar pra cozinha. Imagina se a tábua quebra. Um bolo de quatro andares. Então, tem que ser bem resistente, tá? Então, eu comprei essa daqui. O meu bolo base, ele tem 25 centímetros. Então, essa tábua tem 10 centímetros a mais de circunferência. Tá? Então, eu comprei essa tábua aqui. Custou R$18. Comprei 4 quilos de chocolate. Pra fazer a minha blindagem. Tá? Eu gosto de usar o fracionado meio amargo. Pra fazer blindagem. Porque seca mais rápido, tá? Na minha opinião, é o ideal. E essa aqui custou R$18,99. Cada barra dessa aqui, eu comprei quatro. E ainda, pra essa mesma encomenda. Eu comprei pasta americana. Eu comprei cinco pacotes. Porque eu ainda tenho alguns pacotes aqui em casa. Custou R$11,49. Cada pacotinho desse aqui, de pasta americana. E eu comprei cinco. Deixa eu botar pra cá. Aí, aqui já não é mais pra encomenda, né? Aqui eu comprei um EVA. Tive que comprar uma folha inteira. Que é pra colocar esse EVA ali na parede. Pra porta da geladeira não bater. Aí, eu comprei um EVA o mais parecido possível. Com a cor do mármore. Pra ficar bem discreto. Aqui, já comprei pra nossa Páscoa. Ah, tá. Isso aqui também é pra encomenda, tá? Desse bolo. Vai ter fita de cetim no bolo. Mas, gente. Foi a escolha da cliente, tá? Eu tô seguindo o modelo que a cliente me enviou. Aí, agora aqui pra nossa Páscoa. Eu comprei papel chumbo. Cada pacote desse aqui, de papel chumbo. Vem dez papéis chumbos aqui. Então, eu comprei um dourado. E eu comprei o azul. Esse ano, eu quero fazer os ovos de páscoa. Que eu vou presentear os meus sobrinhos. Os meus pais, tá? Eu quero fazer os ovos. Então, eu vou... Comprei o papel chumbo. Pra mim, eu não sei o preço. Vou colocar pra vocês aqui. Porque eu não vi o preço lá. Mas, como eu precisava, eu trouxe. E aí, eu vou ver o preço. Eu vou colocar pra vocês aqui no vídeo, tá? De quanto foi cada pacotinho desse. Comprei esse pacote aqui, de ovo de páscoa. Eu queria assim. Eu queria o papel chumbo colorido. E a embalagem transparente. Aí, eu comprei essa embalagem pra ovos. Comprei dessa pequena aqui. Um pacote com vinte e cinco. Saiu a quatorze reais e um pouquinho. E vem vinte e cinco aqui. Eu não vou fazer vinte e cinco ovos. Mas, já dá e sobra. Tá? Quatorze e alguma coisinha. Aí, aqui é aquela fita de laço mágico. Aqui vem dez unidades em cada pacote. E eu paguei um e noventa e nove. Eu comprei dois pacotes. Os ovos dourados. Que não tinha papel chumbo rosa. O ovo dourado, eu vou utilizar a fita rosa. E o ovo azul, eu vou utilizar a fita azul mais escuro. Eu comprei também corante pra chocolate, porque eu tô com pouquíssimos corantes pra chocolate aqui em casa. Tem que até dar uma olhada, ver se não tem nenhum vencido e tal. Então, eu comprei laranja, azul, verde, rosa e lilás. E comprei essa forma aqui de cenourinha pra eu fazer e enfeitar a nossa mesa da Páscoa. Porque eu pretendo fazer uma mesa de doces na Páscoa, né? Uma mesa só com... Que, na verdade, não vai ser na Páscoa. Aqui em casa a gente vai comemorar a sexta-feira santa e não a Páscoa. Mas como eu tô fazendo aqui em casa, eu já quero... A minha parte já quero entregar logo na sexta-feira santa. Porque a Páscoa mesmo vai ser lá na casa da minha mãe. Então, bom, eu acho que eu vou fazer isso. Fazer a mesa de doces aqui. Que vai ser a nossa mesa de sobremesa. Aí eu quero fazer umas cenourinhas de chocolate pra colocar. Talvez os ovos de Páscoa entregue só é. Posso fazer isso. Os ovos de Páscoa eu entrego no domingo de Páscoa na casa da minha mãe. E essas cenourinhas eu faço pra enfeitar a mesa dos doces, tá? Vamos ver como é que vai ser. Então, essas foram as minhas comprinhas de hoje. Ah, gente, comprei aqui também um pacote fechado de glacê real, ó. Que eu gosto de usar esse glacê real e eu quase não tava encontrando. Então, eu comprei um pacote que vem com dez pacotes de um quilo. Tem dez quilos de glacê real aqui. E eu comprei esse pacotão com dez. Foi nove e alguma coisinha cada pacote, né? Então, aqui deu cem reais aqui esse pacotão grandão. Então, eu não comi nada hoje depois do almoço. Eu deitei e dormi mesmo até oito horas da noite. Gente, a rotina nova, né? Com escola tá sendo muito cansativo. Tá sendo muito cansativo porque eu acordo cedo e fico acordada o dia inteiro. Fico acordada o dia inteiro. Não é todos os dias conseguir tirar um cochilo. E, assim, tô conseguindo tirar um cochilo porque a minha rotina ainda não voltou ao normal, né? Eu tô fazendo hoje um mês de cirurgia bariátrica. Então, a minha rotina ainda não voltou cem por cento ao normal. Então, assim, ainda não tá cem por cento. Então, ainda tô conseguindo de vez em quando tirar um cochilinho à tarde. Mas logo essa mamata acaba e aí, meus filhos, vai ser uma correria total. O que você quer aí, Elis? Peraí, gente. Você tá fazendo dieta por acaso? Não. Tá fazendo dieta? Tô fazendo dieta na escola. É, porque não tá comendo lanche. Por que você não comeu o seu lanche? É, muito lanche. E aí, eu tive que você corta um pedacinho pequenininho. É, fecha a geladeira, cara. E aí, depois, eu ia ficar com a barriga cheia e depois eu ia ficar batando com dor de barriga. Gente, deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar pro pessoal esse iogurte. Gente, esse iogurte aqui, ele é muito bom. Ele é zero, zero gordura, zero açúcar, zero lactose. Ele é de amora. Amora e maracujá. Eu amo a barraquinha da minha mãe. Desde a minha mãe tá na casa, eu tava dentro da barriga da minha mãe. Eu tava nascendo e eu tava no ponto pra nascer. É, porque eu falo com cacadá, com cacadá mamãe. É assim que o neném faz? Ela falou que ama a barriguinha da mãe dela, desde que ela tava dentro da barriguinha da mãe dela, pronta pra nascer. Vocês não entenderam, foi isso que ela falou. Eles entenderam. Eles entenderam? Ah, então tá. Aí, gente, é de amora e maracujá. Quando eu vi, peraí, filha. Quando eu vi amora e maracujá, eu falei, pô, amora e maracujá, será que é bom isso? E é muito gostoso. Só que eu só comprei uma garrafinha e a Elis também amou, a Laura também amou. Então, assim, tem um pouquinho aqui, que eu tomei um pouco hoje de manhã e agora eu vou botar pra Elis. Mas eu tenho outro ali, de outro sabor. Oi, gente. Então, a gente já jantou. Agora eu vou colocar essa loucinha aqui na máquina de lavar louça. e vou subir pra tomar um banho e deitar pra dormir. Mas vou finalizar a cozinha aqui primeiro, ó. Pra amanhã, quando acordar, não tá muito bagunçado. Vamos lá. E aí 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 E aí